Eu sei que a tua inteligência Nunca foi nem será generosa Mas prestem atenção, com paciência Nas minhas palavras preciosas Prestem atenção, concentrem-se Pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra E a razão para ficarem contentes Preparados para terem boa vida Uma vida sensacional Chegou nova era, a velha já era E a gente onde fica? Já tudo se explica A vossa presença terá recompensa Quando eu ocupar o meu trono Injustiças farei com que parem Preparados Preparados? Estéis preparados? Para quê? Para a morte do rei Já do reto? Não, vamos matá-lo E ao Simba também Que grande ideia, para que serve o rei? Para baixo o rei Idiotas, haverá um rei Mas tu disseste Eu serei rei Serva-me E nunca mais Trau-me outra vez Viva o rei Viva o rei O rei é um bom camarada E o povo vai logo a jogar Vocês que serão mais amadas Farão tudo o que eu mandar Vou distribuir prémios caros Aos que confiem em mim Mas quero deixar muito claro Não vão comer nada sem mim Preparamos o crime desse saco Preparamos o tal mais baixo Bem premeditado E bem calculado E um bem rejeitado Será coroado Por isso eu disputo Por isso eu luto Pelo trono que terá que ser meu Nem faça, nem Simba Mas eu Serão e rei Os amigos não se desafarem Preparamos Preparamos